O que é o Alphawise KPS-1? Gostavas de poder controlar os teus dispositivos com infravermelhos fora de casa? Então tenho aqui a solução para ti! Desventude! Como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal João Motec, aqui falamos de tecnologia e não só. Neste caso temos um produto para Smart Home ou para casa inteligente, em bom português. Tenho aqui o Alphawise KPS-1, que é um controlador universal de infravermelhos, para controlares remotamente ou localmente, com integração com assistente por voz, seja Alexa ou Google Home. O que está muito jeito, caso não encontres o comando, dás a instrução por voz e está a funcionar. Seja ela uma televisão, um ar-condicionado, etc. Em termos de caixa, é uma caixa de cartão muito simples. Não tenho aqui nada, porque eu já estou usado. O que vem cá dentro é o dispositivo, o manual de instruções, que não vais precisar, por isso é que eu estou aqui, para fazer este vídeo. E um cabo micro USB. Em termos de aplicações, tens duas hipóteses. A primeira é usar a loja de aplicações, seja Android ou iOS, pesquisar por USMART Home, ou então, através de uma web app, vais à página h5.kiwik.cn, e em que apenas e só, aí consegues ter integração com assistente por voz. Uma das funcionalidades que também traz é o sensor de temperatura, mas esse apenas está disponível para a aplicação mobile. Outro ponto é que não podes ter a utilização nas duas aplicações em simultâneo, seja a web app ou a aplicação mobile. Posto isto, tens de escolher o que é que é mais útil, seja o assistente por voz ou a temperatura. No meu caso, assistente por voz, sem dúvida. Eu agora vou só fazer a configuração para a web app, porque tem sido o ponto que me têm pedido mais, para trazer até inclusive este vídeo, que é a integração com a Alexa. Já agora por falar em Alexa, caso tenhas interesse em saber mais sobre o Echo Show 5, eu posso trazer aqui ao canal, deixa lá em baixo nos comentários. E vamos então à configuração. Ora então, temos aqui a nossa web app. Aqui já aparece o IR Box. Eu vou adicionar novamente. Add Wi-Fi Device. Aqui diz para entrar em modo Reset, que é o que eu vou fazer. Pode usar um palito, que isto não serve só para palitar os dentes. Dá jeito para várias coisas. Tens que carregar durante 10 segundos, aqui no botão de Reset. Vai buscar o azul. E agora sim, pisca verde. O processo de Reset estará completo. Temos então que ir às redes Wi-Fi. Agora aparece aqui Cloud Home. Selecionas. Voltas à página de configuração. Depois selecionas a rede de tua casa. Podes introduzir a password. Fazes Search Device, que é para ele se ligar à tua rede. E está assim completado. Eu estou a repetir, por isso é que ele diz que já existe. A partir daqui, podes adicionar os controladores que quiseres. Agora vou fazer para o ar-condicionado. Selecionas o comando. Neste caso o transmissor. E Airbox. Acá acabamos de adicionar. Aqui selecionas o tipo de dispositivo. Tens vários. Vou selecionar a C. Escolhes a marca do teu. Se quiseres saber alguma marca em específico, deixa lá em baixo na caixa dos comentários. A marca do meu é Ice. Não existe aqui, mas eu já as comentei. E minha ideia é compatível. Funciona tudo a 100%. Depois aqui, tens de experimentar pelo menos 3 botões, para ver se o ar-condicionado responde. Em caso afirmativo, faz Save. E ele vai registar como comando. Para configurar para a Alexa. Tens aqui as instruções. Voice Service. Alexa. Google. Vamos então ver rapidamente. Skills. E o Smart Home. Como já tenho, só aparece aqui as configurações. Mais. Outro. Discover. Encontrou aqui então o Midea AC. E está ligado. Vamos então testar ao vivo como é que isto funciona. Instrução por voz. Alexa. Eu entretanto me dei o nome para apenas AC. Alexa. Ligar AC. Alexa. AC a 22 graus. E se reparares ali, a luz azul pisca cada vez que dá a instrução. Alexa. Desligar AC. Caso tenhas alguma questão, sugestão, deixa lá embaixo nos comentários. Subscreve. Caso ainda não tenhas feito. Ativa o sininho para recebeste tudo em primeira mão. Deixa o teu like. Vê mais um vídeo. O link para a compra fica aqui. E eu fico à tua espera. No próximo vídeo.